Eu acho que eu tô apaixonado, ei Por uma moreninha aqui do bairro, ei Ela me disse que era de vinte Com o seu assinante sagitário Um verdadeiro puto seguro Mexeu com o coração do vagabundo Me apaixonei, me apaixonei Logo eu me apaixonei Logo eu me apaixonei Sua jeito é demais Meu amor, cê pode vir sem medo Há muito tempo que eu te desejo Eu fico maluco quando te vejo Apaixonada é melhor teu beijo Fiquei lembrando da gente Tudo foi tão de repente Mas nunca saiu da minha mente Organizada, reservada, detalhista e muito mais Ei, tu enche o saco Me perturba, mas na cama é bom demais Yeah, organizada, reservada, detalhista e muito mais Ei, tu enche o saco Me perturba, mas eu sempre peço mais Quero saber se me aceita Garota, minhas malas tá feita Toda briga sempre diz que tá certo Sofre por tentar ser perfeito Olha o tamanho do problema Se tá assim Depois dessas brigas vale a pena Bebe assim Preta se você me empena Desce assim Faz tudo parecer com o problema Dá uma novela assim Mas se for carinho só aceita Fora que eu sei que cê não rejeita Toda errada, mas tá em cima de mim Louca, eu já te acho perfeita Essa bunda é meu problema Cê tá assim Faz tudo valer a pena Bebe assim Organizada, reservada, detalhista e muito mais Ei, tu enche o saco Me perturba, mas na cama é bom demais Yeah, organizada, reservada, detalhista e muito mais Ei, tu enche o saco Me perturba, mas eu sempre peço mais Bebe, 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 bebe